e hoje eu vou preparar cuscuz e aí eu vou começando hidratando aqui o cuscuz vou colocar três colheres de sopa de cuscuz bem cheias deixa eu só fechar aqui o cuscuz vou colocar também um pouco de sal e agora a gente vai usar a mesma quantidade de água para hidratar mistura bem tem alguns grãos que ainda não foram cobertos eu vou colocar mais uma colher todos os grãos eles precisam ficar envolvidos está vendo não pode deixar nem seco assim sem a hidratação prontinho aí enquanto eu vou colocar aqui ele de molho para hidratar eu vou preparar o café na minha cafeteira italianinha vocês conhecem eu tenho essa aqui há tantos anos gente gosto muito dela dá uma poção zinho de café sabe aí é que a gente coloca água foi o filtro aí põe o café café normal tá sem ser o café solúvel aquele café que a gente coa eu não gosto muito forte aí coloca assim um pouquinho é quando a pessoa gosta do café forte pode encher isso aqui ó de café aí fica bem fortão fica parecendo aqueles café de máquina sabe aquele café expresso tá extremamente forte eu não gosto tão forte assim mas aí vai ficar realmente do gosto da pessoa o meu café bem fraquinho aí agora é só rosquear aqui isso aqui parece uma pressão viu gente é como se é uma panelinha de pressão mesmo aí quando o café ele ferve ele vem aqui para essa partida aqui de cima tá vendo só que você tem que deixar numa boca assim ó bem baixinho porque se você colocar alta a boca derrama tudo e suja seu fogão inteiro aí eu deixo assim ó eu ligo e vou baixando o máximo que eu posso tá vendo aí chegou no ponto aí aqui eu já vou preparar os meus ovos vou ligar aqui e vou colocar um pouquinho de manteiga ou manteiga não desculpa nada eu até tenho manteiga também esqueci de pegar manteiga mas eu vou colocar um pouquinho de nata a nata dá o mesmo efeito que a manteiga a minha frigideira ela tá sem aderência gente por isso que eu tô acabando tendo que colocar um pouquinho de gordura a qualidade dela não é tão boa logo ela perdeu a vou colocar um pouco de sal enquanto eu fiz isso aqui gente vocês acreditam que o cuscuz ele já hidratou porque ele hidrata mega mega rápido viu só vou lavar aqui as mãos e dá uma limpadinha aqui que eu sujei de sal e já levo vocês ali pra gente botar na cuscuzinho voltando aqui pro cuscuz deixa eu tirar isso daqui pra desocupar espaço tirar esse daqui aí agora aqui nesse cuscuzinho a gente coloca água nessa parte de baixo e agora a gente coloca essa outra pecinha aqui a gente coloca essa outra pecinha e aqui a gente coloca cuscuz e aí só vou dar uma arrumadinha assim nele não pode é pressionar muito sabe achatar ele muito mas só dando uma arrumadinha assim só pra ele ficar bem bonitinho depois quando a gente desenformar ele e aí agora só leva pro fogo também esperar ferver dá um cheiro maravilhoso gente vocês já comeram cuscuz deixa aí nos comentários vou colocar lá naquela boca grandona ó olha o café como já tá já tá vindo pra parte de cá ó quase pronto já vocês estão vendo tá vendo quando terminar de subir todo eu já vou desligar aqui já coloquei o café aqui os ovos só falta o cuscuz ficar pronto agora vou colocar aqui mamão vai ser minha frutinha de hoje e aí 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 oi gente e agora boa hora que é a hora de comer vou trazer vocês mais pertinho aqui pra vocês verem como ficou meu prato eu derrumei cuscuz aqui também ai gente hoje eu tô meu Deus meu Deus vou trazer vocês mais pertinho aqui pra vocês verem o meu cafezinho da manhã cafezinho da manhã saudável gostoso nutritivo vai te alimentar aí muito bem você vai chegar até a hora do almoço muito bem saciado fiz bolo ontem para as minhas visitas ó cenoura com cobertura de chocolate e lógico que a cobertura eu fiz com um chocolate meio amargo para poder depois comer um pedaço também talvez eu coma um de sobremesa hoje ou então do lanchinho da tarde não sei ainda com chazinho acho que fica bom né vou trazer vocês mais perto aqui para vocês verem a montagem do prato vou te pedir se você não está inscrito no canal se inscreve aí para me ajudar curte esse vídeo comenta compartilha para me ajudar a crescer essa comunidade que eu vou ficar muito muito feliz tá bom venham aqui mais perto o almoço hoje gente vai ser sobra do almoço de ontem então eu coloquei aqui duas colheres de sopa de arroz meia concha de feijão preto e bastante carne de porco assado esquentei no microondas mesmo no prato e vou comer bom almoço gente e aí e aí e aí e aí e aí oi gente tudo bom chegou a hora do jantar e eu esquentei duas fatias de pão integral vou preparar um cafezinho aqui fiz banana caramelizada só cortei elas em rodelinha e coloquei na frigideira antiaderente ela gruda um pouquinho sabe mas tipo nada demais e fica muito saboroso é muito bom aí aqui eu fiz um patêzinho de sardinha pega a sardinha coloca a maionese e coloquei salsinha por cima só isso gente muito fácil tudo muito simples aí aí eu vou passar aqui nas minhas fatias de pão jantar fácil né saudável proteico quer dizer tem as quantidades certas aqui de proteínas calorias açucares né que é da banana vou trazer vocês mais não resisti gente peguei aqui um pedaço de bolo de cenoura e vou terminar aqui comer o cafezinho a última refeição de hoje e vou fazer um pedaço de bolo praia pará praia peraço de bolo caracal ó pô ó ó ó ó ó ó ó ó Amém. Amém. Amém.